Música Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a genética dos psitacídeos, dos periquitos, dos papagaios, do headhump, do ringue-neck e algumas regras, elas são gerais Vou colocar para vocês da forma mais simples possível A primeira coisa que a gente tem que saber é que as aves, elas têm uma genética diferente do ser humano Na ave, por exemplo, o macho tem os dois cromossomos sexuais iguais e a fêmea tem um cromossomo sexual do macho e um cromossoma diferente É chamado ZZ quando é macho e ZW quando é na fêmea Há algumas características que são transportadas pelo cromossoma sexual e há outras características que são transportadas pelo cromossoma do corpo Então quando você vai fazer um cruzamento, a metade das características dos cromossomos vem do pai e a outra metade vem da mãe Então conhecer bem essa genética vai te dar uma probabilidade de resultado Existem calculadoras online, mas a maioria está em inglês Se você domina bem o inglês, procure lá a Genetic Calculator Coloca a espécie da sua ave que ela vai te dar as chances de nascer uma ave da cor que você deseja Eu tenho um amigo na feira que ele gosta de misturar casal e ver o que é que dá Não é como misturar a genética das aves Não é como você misturar a tinta guache, a tinta de aquarela onde um misturado com o outro vai dar aquela cor Não é assim que funciona Em alguns casos até é parecido Então para você não ficar perdendo tempo com experiência presta atenção nesse curso de introdução à genética que você já vai saber muita coisa legal Fala para outra, garra Por exemplo, se você tem um Red Rumped azul e casar com uma Red Rumped verde Você nunca terá filhotes azuis Mas todos os filhotes que nascerem serão portadores de azul mas terão a aparência verde Uma coisa é a aparência da ave, que a gente chama de fenótipo Outra coisa é o que ela carrega dentro dela, a receita dela, que é o genótipo O genótipo é a receita genética da ave É como se você pegasse um pedaço de bolo e ali você não sabe o que está ali dentro Você só vê o bolo A aparência, o bolo, é o fenótipo A receita do bolo, os ingredientes do bolo, é o genótipo Existe outra característica também chamada dominância e recessividade O gen dominante é aquele gen que basta ter um para ele se manifestar O gen verde, por exemplo, é dominante Se a ave tiver um gen verde, não importa a cor do outro, a ave será verde O gen recessivo é como se fosse um gen mais fraquinho Para ele se manifestar, para ele aparecer na aparência da ave ele precisa ter dois O azul, por exemplo, é um exemplo de gen recessivo Então a ave, para manifestar a cor azul, ela precisa ter os dois genes azuis Se ela tiver um gen azul e um gen verde, ela será verde Porque o verde domina e esconde o azul Embora ele seja portador É verdade Homozigoto é quando a ave tem os dois genes do mesmo tipo Heterozigoto é quando a ave tem um gen diferente do outro Que a gente chama de portador Então, na verdade, o portador é um heterozigoto Porque ele tem um gen que manifesta E tem outro gen que não manifesta Mas ele transmite a seus filhotes Alguns genes, eles estão ligados ao cromossomo sexual da ave Por exemplo, no caso do Burke, a cor opalina está ligada, ou rosa, está ligada ao gen Z É sexo ligado Quando a característica está ligada ao cromossomo sexual, nós dizemos que é sexo ligado Quando está ligado ao cromossomo do corpo, nós dizemos que é autossômico Diferente esses nomes, né? Mas você vai acostumar, fique tranquilo Estou aguentando matar demais, viu? Porque deixo dessas conversas aí Porque eu não sei Existem outros tipos Dominância, codominância Mas se você domina o básico, você já vai conseguir tirar as mutações básicas que você deseja Gostou do curso? Ficou fácil, mais fácil pra você agora? E dá uma navegada no nosso canal Dá uma força aí, se inscreve Compartilhe os vídeos que você gostar Nós temos muitos temas no canal